Eu gostava de dizer algumas coisas aqui. Eu gostava de assumir aqui, porque eu acho que nós temos que assumir as coisas, que o sistema não é perfeito. E estão aqui vários exemplos de que não é. Acho que até que não há sistemas perfeitos. Gostava apenas, gostava de dizer relativamente a esta questão dos recibos eletrónicos, que neste momento os recibos eletrónicos só são obrigatórios para quem tem escrito organizada. Portanto, há um aumento de transição neste momento que ainda não é obrigatório para toda a gente de recibos eletrónicos. Mas eu gostava também de dizer sobre as amas o seguinte, é que eu não concordo, e tenho que o dizer, que o trabalho das amas, enquanto que acho que o trabalho do Fábio são falsos recibos verdes, mas são falsos recibos verdes porque a empresa que o enquadra e que presta um serviço à escola ou à autarquia, essa empresa está em situação de ilegalidade. Também é importante dizer que é a empresa que presta o serviço que está em situação de ilegalidade, e eu acho lamentável, mas também queria dizer que este Código Contributivo permite que situações destas possam ser mais facilmente detetadas, porque se o trabalho do trabalhador independente, se 80% desse trabalho, for feito à mesma empresa, essa empresa passa a ter que pagar 5% para a segurança. Desculpe, eu deixei-me falar, deixe-me por favor concluir. Esses 5% serão pagos à segurança social e entrarão na carreira contributiva da pessoa... Da pessoa em questão. ...na segurança social. Esta questão levanta um facto que é que esses 5% podem ser cobrados ao trabalhador se a empresa não for séria, mas também é importante dizer que ao haver estas situações, é mais fácil no cruzamento de informação entre a segurança social e a autoridade para as condições do trabalho detectarem situações de ilegalidade, como a situação do Fábio. Portanto, há aqui de facto uma situação benéfica no combate aos recibos verdes, que não deveriam ser recibos verdes, por parte da autoridade das condições do trabalho. Quanto às amas, também queria dizer o seguinte, eu não considero que as amas... Considero que as amas são trabalhadoras que se calhar têm... Ou trabalhadores que têm um regime que está entre as duas coisas, mas não considero que seja trabalho dependente por idur. Porquê? O que as IPSS fazem não é ser uma entidade empregadora, o que as IPSS fazem é ser uma entidade mediadora entre o Estado e as amas. As amas trabalham em casa. Não trabalham... Trabalham em casa. As amas têm um conjunto de regras de regulação do seu trabalho, como qualquer profissional liberal tem. Há regras de regulação do trabalho, aliás é essa também uma função do Estado regular as profissões, para que não haja abuso, e estamos a falar de uma área muito sensível, que é o cuidado com crianças. Portanto, eu compreendo que é um trabalho que não é um trabalho que podem fazer em qualquer sítio, a qualquer hora, mas dou um exemplo, por exemplo, o horário de trabalho dos pais. As amas têm aquele número de horas máximo que podem fazer para as proteger. Para as proteger, para que não haja um abuso desse horário de trabalho para 17 ou 18 horas. Portanto, há um limite por lei para as proteger. Mas pode ser feito em horários diferenciados. Imagino que uma pessoa tem uma criança que trabalha de noite. Portanto, é um acordo entre essa pessoa e a ama, deixe-se comprar aquelas regras, para o poder fazer num horário diferenciado. Portanto, há um conjunto de questões que têm a ver com o trabalho das amas, que no meu entender, não é trabalho dependente, porque elas não são funcionárias da IPSS ou da Segurança Social, apesar de se prestam serviços, é à Segurança Social. No caso das IPSS, é uma entidade mediadora, ou no caso da Misericórdia de Lisboa, como é o caso aqui. Mas concordo que há uma especificidade nesta profissão. Assim como na profissão dos atores e das pessoas ligadas ao mundo do trabalho. Agora, mesmo para terminar, dizer, este código contributivo, no caso dos falsos recibos verdes, como o caso da senhora espectadora que aqui colocou uma situação que eu acho dramática, porque eu acho que é uma situação dramática no país, e que afeta muito as pessoas jovens, e as pessoas com 30, 40 anos, que estão naquela idade de ver a vida levada para a frente, terem filhos, que é outro problema complicado no país, a questão da natalidade, e que tudo isto limita. Mas este código contributivo, de facto, eu acho que dá um passo na proteção destas pessoas com esta questão dos 5%. E mesmo para terminar, há outro aspecto que eu acho que é importante dizer aos trabalhadores independentes. Os trabalhadores independentes devem se sindicalizar. Os trabalhadores independentes devem se sindicalizar. E devem criar associações cívicas, porque estes movimentos, os sindicatos e estes movimentos, existem para proteger os trabalhadores e também para fazer o contrabalanço junto dos parceiros sociais na defesa destas situações. Há alguma questão... Magalena? Peço que seja muito rápido. Não, em relação ao anterior e ao presente, nós como independentes só temos direito ou baixa ao 31º dia. E naquele mês dos 30 dias em que estamos doentes, não recebemos vencimento, mas temos que pagar à segurança social. Precisamente. O caso que se passa com os artistas, se estiverem doentes, são despedidos. Pois. Perdem o trabalho. Fábio, algum comentário para depois finalizarmos ali daquele lado com os nossos especialistas? Eu estou um pouco preocupado especificamente para o caso das AX. Como é que será o futuro em termos de resolução deste problema? Tem que trazer o que é as AX para as pessoas lá em casa a saberem. Atividades de enriquecimento curricular. Muito bem. Porque pode haver a resolução dos recibos verdes, mas a resolução das AX pode não ser a resolução dos recibos verdes. Poderá haver alterações. O que é que vai passar a acontecer? Será que as empresas vão passar a contratar? Será que são os agrupamentos que vão ter o dinheiro para canalizar, para contratar as pessoas? Será que são as autarquias e os municípios a fazer isso? Ou será que vão continuar a haver empresas intermediárias e pessoas que vão tirar dinheiro? Não é? Posso colocar-se aqui esta questão. E depois, essas empresas que supostamente são ilegais, a culpa é delas? Não é? Será que a culpa é delas? A culpa, em termos práticos, é dessas empresas. Mas antes disso, estão as pessoas. As pessoas estão à frente das empresas, as pessoas estão à frente do Estado, as pessoas estão à frente dos organismos que deveriam controlar isso. Eu não estou a apontar o dedo a ninguém especificamente, porque acho que a culpa é de todos nós um bocadinho. Não há aqui aquele alvo que é o culpado, não. É um problema que temos de ver como podemos resolver. bem, este era um tema que podíamos ficar aqui uma longa tarde. Deixámos aqui alguns pontos em cima da mesa. Para fechar, gostava só, Tiago, que lembrasse, lembrasse ou neste caso, anunciasse às pessoas que vai haver uma sessão de esclarecimento, prestando mais informações às pessoas, que vai acontecer em que dia, onde, para quem quiser, alguns esclarecimentos. Diga. Para quem quiser, sobre as questões específicas relacionadas com o Código Contributivo e com as questões em geral da Segurança Social, no próximo sábado, na LX Factory, em Lisboa, na zona de Alcântara, perto do Calvário, vai haver uma sessão de esclarecimento, debate sobre este assunto, com a presença de uma advogada, com a Maria do Carmo Tavares da CGTP também, e, portanto, um debate em que vamos procurar, no fundo, já agora eu também gostava de fazer esse comentário, cumprir aquilo que deveria ser a função primeira do Estado e, em particular, da Segurança Social, no momento, tem que alterar as regras, que é informar as pessoas. Foi o que não aconteceu nos últimos dias, o sistema entrou em retura, o sistema que, aliás, em grande parte, é assegurado por trabalhadores precários, que no call center da Segurança Social atendem milhares de chamadas por dia, e essa linha de apoio, por exemplo, simplesmente entrou em retura e deixou de responder aos problemas das pessoas. Se este é o comentário final, também gostava de dizer que nunca nenhum trabalhador, nunca ouvi da boca de nenhum trabalhador, que a sua ambição fosse deixar de contribuir para o sistema que mais o defende, que é o sistema da Segurança Social. Todos os trabalhadores que querem contribuir para este sistema tem que ser um sistema solidário e justo. E é por isso, até que nós não podemos dar sinais contrários. Por exemplo, a senhora deputada não pode, penso eu, indicar às pessoas que o melhor é interromper a atividade e, portanto, descapitalizar a Segurança Social e interromper a sua carreira contributiva. Não é isso que é uma solução na lei. Uma solução na lei é uma lei justa. Tiago, isto dava realmente pano para mais. É uma lei justa. Eu sei que depois querem responder uma outra. Mas é que eu não disse isso. E eu, neste momento, efetivamente, não vou poder prolongar esta nossa conversa. Mas há aqui um lado positivo que eu gostava de destacar aqui. É que nós temos, desse lado, no lugar habitual dos nossos especialistas, duas pessoas jovens, porque são os dois jovens, em campos opostos, não é? Ou seja, aqui o ponto de vista é um ponto de vista oposto, mas duas pessoas que vieram com a disponibilidade de ajudar a esclarecer as pessoas, falaram com uma linguagem clara lá para casa, penso que muita gente ficou a perceber um pouco melhor. Isto suscitará, com certeza, muitas conversas até lá em casa. E, portanto, é um princípio para se começar a mexer, para as pessoas começarem a pensar, para tirarem as suas próprias conclusões, naturalmente. Nós aqui não queremos passar respostas a ninguém. E depois, como dizia a Catarina, a senhora deputada, as leis são flexíveis, podem ser alteradas, estamos cá todos para ver o que é que os próximos... E o site da Segurança Social também tem informação, acho que é importante dizer isto, o site da Segurança Social, a linha direta da Segurança Social e os serviços da Segurança Social tem informação para o que é. Ficam aqui, ficam aqui estas indicações. Muito obrigada a todos, então, um aplauso para todos, muito obrigada. Obrigada.